Quando que vem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Gêmeos da Biomedicina, hoje falando sobre a atuação do biomédico na vacinação. Isso mesmo, o biomédico devidamente registrado no Conselho Regional de Biomedicina e tendo a habilitação na área de imunologia, ele pode vir a ser responsável técnico da sala de vacinação. Quando a gente fala nessa responsabilidade técnica, é importante que vocês leiam a normativa 01 de 2020, elaborada pelo Conselho Federal de Biomedicina, que dispõe sobre a atividade do biomédico no setor de vacinação. Considerando sempre a RDC da Anvisa, número 197 de 2017, que dispõe sobre os requisitos mínimos de funcionamento do serviço de vacinação. Né, Marcos? Perfeito. E o biomédico pode atuar em serviço de vacinação, tanto a nível público quanto privado, certo? E ficará responsável ali, desde a conservação, armazenamento e transporte. Também responsável pelo preparo e administração dessa vacina. Também pode estar relacionado ali com as intercorrências associadas com essa vacinação. Então, é necessário também ocorrer os registros, as notificações de alguns efeitos adversos que possam acontecer. E também saber quais condutas necessárias contra essas intercorrências que possam vir a acontecer. Então, lembrando mais uma vez, o biomédico, para atuar nessa área, precisa estar habilitado em imunologia e devidamente registrado no Conselho Regional de Biomedicina da sua região. E lembrando também que o biomédico que trabalha nessa área pode também ficar atento em relação a campanhas nacionais de vacinação, se for a nível público, a nível de SUS, certo? Que muitas vezes serão necessárias para poder aumentar o número de pessoas vacinadas associadas a uma determinada doença, como, por exemplo, a gripe, agora nesse momento também de pandemia da Covid-19. Mas também tem que se preocupar, né, Marcos, com a estrutura do local, caso ele seja responsável técnico. Qual a resolução, Marcos? Então, tem a RDC número 50 da Anvisa, que lá determina as exigências mínimas em relação às instalações físicas, é um ambiente necessário que tem que ter ventilação, tem que ser aberto para aquele serviço de vacinação. Então, a gente sabe que nesse processo de vacinação, faz a aplicação da vacina. E o que seria essa vacina, Carlos? A vacina seria esse composto imunobiológico que vai possibilitar uma antigenicidade, ou seja, vai ser capaz de gerar uma imunidade específica, seja através da produção de anticorpos pelo nosso corpo, ou a produção de células de defesa. Então, fiquem atentos, é uma nova área de habilitação, que nós temos que também entender cada vez mais, estudar mais todos esses processos, para que desta forma, mais biomédicos possam estar seguindo essa atuação aí, que desde 2020 já está regulamentada e legislada pelo nosso Conselho Federal. Então, forte abraço para vocês, competências e habilidades continuamente sendo adquiridas.